Vou botar placa de venda nesta casa, do contrário terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora, e nesta casa não consigo mais morar De que vale uma casa assim tão grande, sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo, mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa, dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho, sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa, ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço, aqui eu não posso morar Vou botar placa de venda nesta casa, do contrário terei que abandoná-la A mulher que eu amava foi embora, e nesta casa não consigo mais morar De que vale uma casa assim tão grande, sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo, mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa, dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho, sem o amor dessa mulher Vende-se uma casa, ao primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço, aqui eu não posso morar Vende-se uma casa, ao primeiro que chegar Vende-se uma casa, dá-se por um preço qualquer Vende-se uma casa, ao primeiro que chegar Vende-se uma casa, ao primeiro que chegar